O que foi o empate? Mas é o time do Internacional, né? Tem bons substitutos. Os reservas também vêm muito bem, né? Quase que essa bola entra. Jean-Carlos, Lauro e a trafe. É bonito, assim, o contraste das cores, né? É, muito legal. Visualmente é muito bonito, né? Muito legal. Além dos times, serem muito bons, obviamente. Deu sorte, Lauro. Ficou perdidinho ali se levantando. Tyson. Alexandre aqui embaixo. Foi sozinho o Tyson. Grande defesa do Fábio. Esse Danco joga, né? Vive ótima fase o Fábio também. Wagner. É o lance da expulsão? Aí é a expulsão. Antônio Orrheit. Tá chamando, tá... Enquanto isso, fora desse bolo. Kleber e Marcelo Cordeiro. E o Lauro também. Aí o Lauro toma as dores. Mas o Kleber empurrou o João Zagreiro. O Kleber empurrou o Marcelo Cordeiro em cima do Lauro. O Lauro foi lá e... Agora, vendo o troca de passos ontem, algum internauta lembra que o Kleber pisa no pé do Lauro. O Lauro dá um chute. Dá um chute. Os dois expulsos. Corretamente, José Roberto Reis? Corretamente. O Kleber empurra. É, exatamente. A expulsão foi correta. O Aves foi feliz em observar. E aí o gol do empate. A gente não fala sobre a arbitragem de novo. Exatamente. Zé Carlos entrou. Dá esse chute. Michel Alves, goleiro reserva, que também entrou. Rebote. O Wellington Paulista. É, o Tite teve que tirar o Alexandro, né? Pra colocar o Michel Alves, porque ficou sem goleiro. E aí abriu mão um pouquinho da ofensividade. É, Bernardo batendo. Defesa bonita, hein? Verdade. Há muito tempo, não sei uma defesa que o goleiro caia firme com a bola. Geralmente eles soltam, eles palmam. Esse lance também tem sua polêmica, hein? Eu acho que tá em pedimento. Tyson pra Juliano. Esse foi uma falta... O problema é essa parte. Ele não deu nada. A questão é falta e dentro ou fora da área? Ele dá um voo. Não foi fora da área. Ele toca na bola, depois tromba com o jogador. Foi fora da área. Ele pega a bola. Olha a força que ele entra. Gente, foi fora da área. Foi fora da área. Foi um palmo aí se for. Foi fora da área, mas aí... Foi falta ou não foi? Foi falta, óbvio. E o goleiro tem que ser... Tem pelo menos... No mínimo... O que você acha que aconteceu? Olha, eu não vi o jogo. Nada. Nada? Não, não. Não, nem falta ele. Não deu nada. Nada. Então o Antônio, olha, talvez tenha sido feliz no jogo do Kleber e o goleiro do... Exploro. Exploro. Nessa jogada aí, ele comeu a mosca. O Bob Faria e o Maurício Noriega, que comentaram o jogo, falaram que depois de um lance, no início da partida, ele se perde. Se perde, né? É um hábito nordeste, um hábito que já tem uma certa rodagem no Campeonato Brasileiro, tem atuado, não é de agora, é um hábito novo e realmente nessa jogada ele foi extremamente infeliz. É, os jogadores do Cruzeiro reclamaram muito, né? É. Mas acho que os erros foram dos dois lados. Fazer o seguinte, Maria, deixa eu levantar o dedo.